Um desafio desta maneira Eu nunca vi amigos meus À moda da Ilha Terceira Tudo ao mundo e fé em Deus Nossa Senhora com o encanto Rainha dos pecadores Com Tua cru e com Teu manto Cobrasinhas dos Açores No meu humilde vocabuário É cantar-te o segundo dia Peço à Senhora do Rosário Que a todos faça companhia Juntaram seis corações Em cima do palco agora Quem sabe são seis orações À Virgem Nossa Senhora Seis orações maravilhosas Todas elas com o encanto Seis flores Seis rosas Prodiminușpi E aí puzando Chegamos Na hora justa Prazer tanto Português Mas a mim o que mais me custa Que dizer adeus a vocês No final desta viagem Que deram-me os quatro nomes Nos fui Para prestar-nos A homenagem Ao amigunço Ao Martins Eu sem ver Sou obrigado A ler naquele papel Para homenagear Manuel Borgato Da ilha de São Miguel Tão bem fazendo Mesmo o trabalho Completando mais Uma que me resta Uma que me resta E agradecendo Carlos Carvalho Que trabalhou Para esta festa Muitas palmas Meus senhores Voltadas Sejam Mais de mim Que são Graças E levures Para um show Sempre assim João Martins Com simpatia Como tu Homem no ar Obrigado Pela vista Diga Que me deste Jeno No Canadá João Martins Obrigado E a ti Esposa Que o Cano E Saúdo Manuel Morgado E agora é preciso cantar Também no fim da história Um obrigado, estou aqui em porta Para a família vitória Que me abrigo a sua porta Eu quando canto-nos todos Seja na rua ou no salão Digo um obrigado a todos Sem racismo, sem destino Também colho em flores Dos meus jardins E agora em que a flor não é Uma qualquer Que são para dar ao João Martins E a sua querida mulher É coimo, santa manha Que meu canto Eu vou ficar mais Amor Gato Filho da minha Fregosia Que tu seja Sérgio A tua Vigência Santa Maria Que Nossa Senhora Te consagre Manuel Morgado Ela te ajude E ela pode Lembrar Por um milagre Tirar doa E sempre Dar saúde É saudade São Ruiz Por isso Eu também queria Lembrar-me João Martins Que está nesta Fotografia Agradeço Ao Senhor João Martins Pela sua Espitalidade Que do céu Deus São Cremio Da Santíssima Trindade E ela Parou Manuel Morgado E eu Cravo a das Mais lindas Flores Sendo Um símbolo De obrigado Das Novinhas Dos Ações Manuel Manuel Te Vais Rezar A nossa Senhora Com gosto Que ela Vai-te Enxugar As lágrimas Que Rejo Estou Acobri O meu trabalho Anilisando O contigo Amigo Carlos Carvalho Muito obrigado O contigo Amigo Quem Chamaste Para o Improviso Vê-se a ti Quem te Conforta Vê-a Forçar Vê-a O Como Amigo Abri Esta Porta Ela Te Abra O Paraíso Adeus Manuel Que És Uma Glória José Cargos E João Deixo Uma Dedicatória Aos Quatro Neste Salão Estou Na Praia Da Vitória A Vossa Disposição Pra Este Senhor João Minha alma Faz-lhe Continência Que Deus lhe dê A salvação E a divina Providência No céu Sejo Uma oração E pra Família Paciência Que a Senhora Enfim Graças Mil Me Transforma Febra Asas Pra Fazer Um Ó Car No Codilho Porque a Mente É Sim Arrasa E é Para O Junto Se Brasil Levar Tudo Pra Sua Casa Seis Cantadores Seis cantadores Pesados Em este mar Consumirá Com Com Versos E Com Visados Nossas Cantigas Saíram Que Sejam São os resaltos daqueles que já partilharão. Quantos amigos que se empenham? 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 Se trevas tarde, quando tenham renovado para ir. Família Brasil e Carvalho Família Mãe, artíssimo regalo De onde vai? Queira casalho Com o seu poder sagrado Amigos pelo vosso trabalho De onde vai? Queira senhora do Rosário A quem esta festa se fez Que traga o necessário A todo o povo português E que faça um sagrado Nos corações de vocês Os quatro são quatro opiniões Que trabalham dentro e fora Os quatro, quatro estações Com ontem, começo agora Os quatro, quatro orações No altar de Nossa Senhora E acabam um português Mais um abrigado se presta Repito mais uma vez Sem alimar nenhuma aresta Porque se não for sem vocês Não era possível fazer a festa Quatro amigos e sem plares Que se conhecerá hoje dia Entre sorrisos e olhares Dias da alma Canto já Com o seu pai O seu pai E o seu pai E a alma E os renos Os pilares Desta linda Cantoria A Virgem E eu a rainha E abençoa As bocas obras Esta gente E a carinha Os cantores Neste calma Para quem trabalha Na cozinha Talvez Muitas palmas Seis homens E tus braços Que tenham sangue Português Conce pernas Conce passos Que não mostraram Altivez Neste Hora São Tos Láx Para Láx Sarvo Cê Tô 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 Tô